Seguimos aqui, a atriz Débora Nascimento postou a foto do novo namorado pela primeira vez. Só que chamou a atenção o dia que ela fez isso. Que dia foi, Fabiola? No dia que o ex dela terminou o relacionamento. Quem é o ex dela? É o José Loreto. José Loreto. Ela terminou com o José Loreto. Porque ele traiu ela, né? Sério? Traiu naquela época da novela lá. Que a Marina Rui Barbosa foi apontada como pivô da separação e negou. Então ela terminou com o José Loreto. E aí o José Loreto estava namorando agora. Ele estava namorando agora. Ele ficou seis meses com aquela Rafa Kalimann. Rafa Kalimann. Um nome bonito ela tem, essa moça. Agora é o seguinte. Aí agora a Débora Nascimento postou uma foto ao lado de um modelo chamado Alex Cunha, que é o novo namorado dela, com quem ela está há três meses, a Débora. E ela fez isso no mesmo dia que saiu a notícia de que acabou o namoro de seis meses do ex dela, o José Loreto, o ator, com a Rafa Kalimann. Não é muita coincidência? Eu não acredito muito em coincidência. No mesmo dia estranho, né? Eu acredito às vezes em coincidência. É muito esquisito. No mesmo dia... O cara acaba o namoro e ela anuncia... Sai a notícia em todo lugar, site de fofoca que acabou o namoro dele. Aí ela vai lá e posta a foto com o novo namorado. E ela está namorando com quem? É um modelo chamado... É um Alex. É um modelo chamado Alex Cunha. Ah, Alex Cunha. Mais bonito que o José Loreto, já que o Loreto também é bonito. Aí, ó, agora tem uma outra história aí, de que o namoro do Loreto acabou por cobranças e ciúmes excessivos da parte dele, tá? Ah, ele é ciumento? Ele está em ciúmes alto com a Rafa Kalimann. É, é. Né? Por outro lado, ele gostava de ir para as festinhas aí. E aquelas festinhas que vai até altas horas. Aquela coisa. Ele pode, ela não, né? Imagina... Vivia fazendo postagens com tom de provocação. Imagina como ele deve ter ficado quando a Débora falou para ele, ó... Acabou. Acabou! É, mas aí foi por causa de Gaia, né? Que aconteceu o fim, né? E essa história aí do Loreto aí, desse ciumeira todo, saiu lá na coluna do Lucas Pazim. Olha aí. E, ó, por falar na Rafa Kalimann, tem uma outra história, tá? Que agora a gente pode chamar ela de ex do José Loreto. Ela foi expulsa de uma novela. Ela ia fazer a novela na Globo, tiraram ela. Por quê? Porque ela não conseguiu autorização especial e nem registro profissional como atriz, sendo que ela nem é atriz, né? Aí ela foi tirada do elenco da novela. Tá aí. A Rafa... É um nome bonito. Kalimann. Rafa Kalimann. Parece o escritório de arquitetura, Rafa Kalimann. Mas então, agora... Design de interior. Agora dá para dizer que ela é ex... Rafa Kalimann. Rafa Kalimann. Dá para dizer que ela é ex-BBB. Ex... Ex do Loreto. Ex-atriz. Ex-quase-atriz. Esse é o ferro, hein? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.